Milhares de pessoas compareceram na Avenida do Linhão, em Rio Preto, para prestigiar o Festival de Férias, SBT Interior. A festa começou à tarde e muitos moradores da região puderam acompanhar os shows de camarote. Praticamente um camarote na frente de casa. Praticamente, muito bom. Eu gostaria que fosse sempre que tivesse isso aí. O grande público atraiu também os comerciantes, que aproveitaram para ganhar um dinheiro extra. Está sendo uma grande oportunidade. A gente ganha um pouquinho mais para ajudar na renda. Sempre ajuda um pouco, né? E só depende disso aí, de festas, shows, roteiros. Enquanto isso, no palco montado no meio da região norte, os cantores deram o ritmo à festa. Principalmente com o sertanejo universitário. Muito bom, muito bom. Tem que ter sempre aqui para nós. Isso aqui, ó, une todo mundo da zona norte. Muito bom. Está maravilhoso. Tem muita gente. Os shows estão lindos. Está tudo muito maravilhoso mesmo. A pausa na música foi só quando entrou em cena a turma do Ratinho. Santos, Faxinildo, Valentina, Milene e Pavorô, entre outros, fizeram a alegria da galera. Forte do Reinaldo, que foi escolhido entre milhares de pessoas para conquistar o coração da Valentina. Tem que aproveitar o momento. Aproveitar o Lorde, o Ovil, a adrenalina, né? Além do grande número de artistas que passaram por esse palco, o festival possibilitou a arrecadação de uma grande quantidade de alimento, que será doada pelo Fundo Social de Solidariedade às famílias carentes de Rio Preto. Esse evento foi um evento que teve uma boa arrecadação, aliás, uma ótima arrecadação, que vai contribuir com o nosso atendimento. Nós vamos poder aí estar confeccionando cestas básicas, emergenciais, para o atendimento do Fundo Social. Quem colaborou, pode participar do sorteio de inúmeros prêmios, como celulares, passeio no Tuti Resort em Olímpia e até os móveis novos para uma sala. Muito legal, fiquei muito feliz mesmo. Gostou da festa? Gostei bastante. Nem acreditei que foi eu que tinha ganhado, mas estou muito feliz. Vai feliz pra cá, gente? Opa, muito, aí eu dou valor. É, eu nem esperava, eu fiquei sem reação quando eu ouvi o pessoal falando o meu nome. O Grupo Inimigos da HP foi o último a se apresentar nesse primeiro festival, que com certeza não será o último. O sucesso é fruto do trabalho de inúmeras pessoas, visando fortalecer cada vez mais o SBT em Rio Preto e região. A importância de um evento desse está cada vez mais presente na cidade e na região. O evento foi um sucesso, mais de 10 mil pessoas e é o primeiro de muitos eventos que virão por aí. O SBT vem marcando sua presença em São José do Rio Preto e estaremos cada vez mais próximos da população de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto e estaremos cada vez mais próximos! Legenda por Sônia Ruberti